A cibersegurança hoje em dia é uma aposta extremamente estratégica por três motivos essenciais. Primeiro porque, para o ano, em 2019, temos a implementação da escola Nato Oeiras, que é uma escola de comunicação e de informações financiada pela Nato. Em segundo lugar, a cibersegurança hoje em dia é considerada como um domínio operacional de guerra, juntamente aos domínios tradicionais já efetivados, como ar, terra e mar. E esta consideração é feita também pela Nato. Em terceiro lugar, existe um estudo feito por uma universidade americana que diz que a oferta formativa em cibersegurança é inferior à procura que esta área de estudo tem pelas empresas a nível internacional. O curso de pós-graduação em cibersegurança da Universidade Europeia diferencia-se da concorrência por vários motivos. Primeiro porque, num dos seus módulos, prepara os alunos para uma certificação internacional. Em segundo lugar, pela especificidade e pela diferenciação dos seus docentes. Este curso tem o Diretor Nacional de Cibersegurança como docente, tem um juiz desembargador da Comissão Nacional de Proteção de Dados, tem um oficial da Nato, da Escola Nato-Oeiras, tem dois altos quadros de defesa nacional na área inspectiva, o curso tem partners, DPOs e CISOs das principais empresas de cibersegurança em Portugal, empresas nacionais e internacionais. Depois, temos também protocolos de referência, temos protocolos com o Gabinete Nacional de Segurança, temos protocolos com a OSCOT, com o próprio Ministério da Defesa Nacional e com a EuroDefense. E, de momento, estamos a negociar um protocolo integrado com a presença de Conselho de Ministros. As grandes mais-valias deste curso são, essencialmente, na minha opinião, o networking, a qualidade do corpo docente e a especificidade técnica e laboratorial do curso. não Mouse e minha opinião? O que é meu caminho é que sou proibido, na minha opinião, esse é o que sou proibido. Obrigado.